Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu fiz alguns indoor. Porque lá na Corpo era um caldeirão, né, Bicho? Eu fiz um indoor. Eu fiz indoor. Isso, isso. Eu cheguei a fazer alguns indoor. É? Saiu na porrada, né? É, sim. Defendendo o quê? Não, defendendo nada. Defendendo uma porrada. Eu marcou, chamava, ó. Para lá que vai ter uma porrada ali, não sei o quê. Vamos embora. E aí a gente ia lá e brigava. Mas ela brigava entre amigos. Fazia com regra. Taparia. Taparia e finalização, entendeu? Entendi. Fiz algumas brigas bacanas. Já fui desafiado, já me desafiaram. Mas aí eu falei, cara, Bicho, quem é você? O cara, eu sou fulano de tal, estou começando a minha carreira. Falei, pô, Zé, Bicho, eu sou, cara, campeão pan-americano, vice-campeão mundial de karate. Se eu perder para você, eu não perdi para ninguém. Se você ganhar de mim, você ganhou do... Sim, campeão brasileiro. ...dum pica do meu esporte. Sim. O que eu ganho com isso? Não, então é, porra, foi tão bicho. Não dá, né? Teve um senhor do Taekwondo que foi no podcast e contou que os greys, na época, invadiram a academia dele. Eu não lembro o nome. Tem muita história, né? Não, mas esse foi fato. Esse foi fato, confirmado. Não, sim. Tem muita história que eu digo dos greys invadindo a academia de gente pra caramba. Inclusive, invadiram a academia do mestre Tanaka também. Também é uma história. Eu não estava lá. É uma história que se conta. Também com o mesmo esquema, querendo fazer um desafio com o mestre Tanaka no Maracanãzinho, etc. Então não foi esse? Pode ser que tenha sido ele, mas acho que... Ele achou que ia ter briga na hora e tudo, trocou de roupa e tal. Não, não é aqui não, é no Maracanãzinho. É no Maracanãzinho. Ele falou, não, não quero essa porra. Sim, foi. Eu vi várias histórias dessas. O mestre Tanaka contava uma dessas sobre ele também, que o Hélio Greci foi lá e desafiou. Ele, não, então fecha a porta, a gente briga agora. Ele, não, agora não adianta. Eu quero brigar no Maracanãzinho. Foi isso, foi isso. E o cara, não, agora, pô. Aí a história conta assim, que ele falou, se eu perder, no Maracanãzinho, quem perde é o Karatê. Se eu perder aqui na academia, quem perde é o homem. Então, eu não... Porque, assim, eu posso perder, mas isso quer dizer que eu estou menos preparado, só isso. Entendeu? Verdade. Mas eu aceito, fecho a porta e a gente briga. Devia ser uma loucura naquela época, não é, bicho? Você vê aquela filmagem do Rickson chegando na praia, dando um tapa na cara do ovo e saindo na porrada, e fala, que isso, brother? E vou te falar que o elemento surpresa faz diferença, né? Claro, você já está indo pronto para isso, meu irmão. Você já está pronto, está aquecido, né? O cara está na praia vendo as gatas e, de repente, pá! Foda é mesmo. Mas foi uma época, né? Foi uma época, galera. As emoções eram impressionantes. Não tinha internet. Eu vencei isso pra caramba. Eu treinava na Budokan, né, cara? Ah, treinou lá. Eu treinava na Budokan pra cá. Luta livre, eu luta livre. O Marco me levou antes. Mas o João Ricardo era um mestre de Karatê, né? Então ele já me conhecia das competições. E ele, porra, não, Vini, vem pra cá. Eu ia lá, treinava com o Joil. Legal. Com a Marcela Aguiar, essa galera toda. Essa era mão pra lá, brigava com a galera toda lá. Legal. Era bacana, era um treino bom, caramba. Imagino, meu irmão. Você pode iria na época. Pô, mestre, quer deixar algum recado aí, alguma coisa? Meu irmão, só te agradecer, né? Eu que te agradeço. Sempre brincando, eu poderia estar... Tchau, tchau.